Baixinha, baixinha, olha lá, baixinha Tá tranquilo, tranquilo, tranquilo Tá com a perna na frente, né? Boa, 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 de novo, de novo Fecha, fecha, fecha Não, não, bora, volta Taca a assistência, deixa aí na chave Empurra, 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 empurra a cara, empurra a cara, empurra a cara, empurra a cara Não para, não para, não para, empurra, 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 vai, 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 vai Calma, calma, calma Não vai, sobe, 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 sobe É, não abraça a cabeça Gira, 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 gira Não deixa, não deixa entrar os ganchos Fica fechadinho, calma Fica fechadinho Deixa ele errar, não deixa entrar esse gancho Deixa que eu tô pegando por dentro da sua perna Fica aí, defenda o pescoço, calma, entende Defenda esse pescoço, não deixa ele na mão agora Espera, ele vai errar, não Calma, calma, se colhe Vira o quadril Vai sair do quadril Vai sair do quadril agora, vai sair do quadril Vai sair do quadril pro meu lado aqui, ó Vai isso, 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 segura aí Vai girar o quadril Defenda a bola Isso, segura sua perna aí Não deixa entrar o gancho Defenda, calma, não tem tempo Não dá pra ganhar Gira Vamos, 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 vai Vai, vai, vai pegar, vai pegar Calma, calma, calma Calma, calma, calma Calma, calma, calma Sobe, sobe, sobe Sobe, sobe, sobe Alô, alô Vamos passar agora Não tem tempo Mete a mão pra dentro Mete a mão pra dentro Mete a cabeça dele, mete a cabeça na cara dele Mete o joelho pra lá agora Mete o joelho pra lá agora Mete o joelho pra lá Pega a nuca dele Vamos, mete o joelho logo pra fora Calma Vai, vai pro jantar Escrima lá em cima Pega o joelho, escrime lá lá em cima Os braços dele Escrime lá em cima Escrime lá em cima os braços dele Tipo eu pego eu pego ele Daikan Watonё 94試合 Konishi Takashi inals Partecini BJJ Sigu daoka Tchau.